Olá meus amados, vamos dar início a nossas aulinhas de hoje. Hoje, 27 do 10, terça-feira, nós temos matemática e temos geografia. Peguem um livro de matemática, abram na página 11. Hoje nós vamos estudar cilindros e cones, certo? Na bancada havia outras embalagens montadas, como a da foto abaixo. Visualize com bastante atenção esta foto, essa imagem que se encontra aí e na primeira questão, você lembra qual sólido geométrico essa embalagem se assemelha? Assinale com X, aí nós temos a pirâmide, o cone e o cilindro, não é isso? Na segunda questão, Massaro ficou curioso em montar essa embalagem e pegou o molde. Faça como ele, vá até a página 77, recorte o molde e monte a caixa com o formato do cilindro. Depois, complete as frases a seguir. Nós temos a frase da letra A, a letra B e a letra C. O cilindro, gente, é um sólido geométrico que possui as faces opostas, certo? Formada por uma figura plana que é um círculo, certo? Logo abaixo, nós temos o chefe de cozinha falando com as crianças. Crianças, agora, vamos fazer alguns doces como este, com a cobertura de chocolate que sobrou. Pegue no balcão os moldes das embalagens para colocar os doces prontos. Vamos à página 12. Na página 12, na terceira questão, você se lembra qual sólido geométrico a embalagem desse doce? Se assemeia, assinale-o com o X. É uma pirâmide? É um cone? Ou um cilindro? A quarta questão. Faça você também, como as crianças da oficina biculinária. Vá até a página 79, recorte o molde da embalagem com formato bicone e monte-a. Depois, complete as frases a seguir. A frase da letra A, a letra B e a letra C, certo? O cone é um sólido geométrico que possui uma face formada por uma figura plana, que é um círculo e tem um vértice. Vamos verificar sua compreensão. Massário observou o cilindro e o cone montados nas atividades 2 e 4 e percebeu que havia semelhanças e diferença entre esse sólido. Observe-os. Você também escreva abaixo. Essas semelhanças são diferentes. Então, você vai escrever a semelhança e as diferenças deles, certo? Na sexta questão, uma das crianças que participou da oficina de culinária foi pegar o molde na bancada e ficou em dúvida sobre qual pegar. Vamos ajudá-la. Observe os moldes das embalagens a seguir. Pinte de vermelho as faces formadas por figuras planas e, em seguida, assinale com o X a qual sólido geométrico cada molde se refere. Vamos à página 13. Aí nós temos a figura A e a figura B. Se for um cone, você vai fazer um X. Se for um cilindro, faz um X na palavra cilindro, certo? Logo abaixo, na primeira questão, tem todas as embalagens que encontrava Massaro relacionavam ao sólido geométrico. Faça como ele. Observe a embalagem nas fotos a seguir e escreva abaixo de cada uma a qual sólido geométrico ela se assemeia, certo? Vocês visualizem com bastante atenção cada imagem dessa, cada embalagem dessa e vejam qual ela se assemeia e colocam lá o nome. Se for um cubo, você coloca a palavra cubo. Se for um cone, cone, certo? A tia para por aqui a nossa aula de matemática e aguardo vocês agora na nossa aula de geografia, certo?